Música Estúdio Terroir no ar com o novo astro paraense do kit pop cult A Rolling Stones o considera um dos principais renovadores da música pop brasileira Filo do produtor de uma das bandas de maior sucesso no Pará na década de 90, a Warilow Hoje ele é aclamado pela crítica Brasil afora Com vocês no Estúdio Terroir, Felipe Cordeiro O carimbo bota fogo na morena que não quer nem saber do seu namorado Ele fica parado, sem ter o que fazer Por dançado o gigado do carimbó Ele fica danado, querendo aprender como é o mulejo do carimbó Ele fica parado, sem ter o que fazer Ele fica danado, querendo aprender como é o mulejo do carimbó O carimbó bota fogo na morena que não quer nem saber do seu namorado O carimbó que remexe O carimbó que remexe Quer saber tudo o que rola nos bastidores do Terroir 2012? É só acessar nossa página na internet O Estúdio Terroir de hoje fica por aqui Até a próxima! O Estúdio Terroir de hoje fica por aqui O Estúdio Terroir de hoje fica por aqui O Estúdio Terroir de hoje fica por aqui